Olá, eu sou o André Caldano e hoje eu vou fazer uma breve apresentação do Sunglass Strap, cordão ajustável para óculos da Marine. Esse acessório conta com um cabo em aço inoxidável revestido, então material duradouro, fixador em silicone que se ajusta em qualquer óculos que você precise colocar esse cordão e regulador emborrachado para poder ajustar esse cordão conforme preferir. Esse acessório possui alguns pontos bem legais de destaque, começando pelo regulador, que possibilita você ajustar o seu óculos da maneira que você preferir, da maneira que mais fique confortável para você. O material que esse cordão é feito também é extremamente duradouro, então não vai estragar, não tem problema molhar. Então nós estamos falando de um acessório prático e cômodo, garantindo segurança para os seus óculos durante as pescarias ou navegação. Espero que vocês tenham gostado, essa foi uma apresentação rápida do Sunglass Strap, cordão ajustável para óculos da Marine. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marine, a natureza do pescador.